Se tem vídeo de estilo BR é que tem novidade. Fala galera, beleza? Bom dia, eu já trouxe vocês mais um vídeo. Essa fez um vídeo aqui de estilo BR e sim, depois de mil anos, o Rocks finalmente atualizou a versão da Play Store do estilo BR e também atualizou a miniatura do jogo na Play Store. Ficou da hora, um golzinho branco com o patrocínio da Martini. Muito bonito. Gostei. Bem simples. O que tem de novo e novidade, pode se dizer assim, na minha garagem? O GTR de sempre e a cara dos irmãos que até o momento está equipada com um motor VR38, só que aspirado. Esse VR38 nada mais é do que o V6 3.8 biturbo do GTR. E o VR38 é o nome desse motor. Para quem não sabe, agora você sabe. Enfim, agora se você for baixar estilo BR pela Play Store, o menu vai estar assim, vai ter o seu perfil, a sua equipe, os seus amigos, localização, missões, ou seja, não tem mais como você correr contra o Chevette, correr contra o ômega e correr contra a R6 Exavante. Config, você faz seus config lá. Em config tem umas coisinhas muito legais aqui, quer ver? Você seleciona o idioma, você ativa ou desativa o reflexo, transmissão, transmissão manual. Essa config celular de rico é o seguinte, se você tem um celular muito top, muito forte, um celular bruto, você consegue jogar estilo BR a 60 fps. Eu não vou ativar, vai que dá ruim. Que é o meu celular, um LG K10, como você pode ver aí no sobre do canal. Enfim, na localização nós temos as seguintes coisas. Nós temos o início, que é a nossa garagem, a oficina e o multiplayer. Sim, está faltando as corridas, porque agora elas viraram as missões. E as missões aqui nada mais é do que, tipo, correr duas vezes na pista de 201 metros. Assim, se você quiser fazer dinheiro nesse jogo, você tem que correr assim agora, entendeu? E o bom é que, se você está com essa versão nova da Play Store, você pode vir aqui em localização, multiplayer, e vai ter duas salas. que é a sala de arrancada, que eu vou mostrar para vocês como é. Vou entrar em uma aqui muito aleatória. Vamos entrar aqui. Olha como é que fica, olha que louco. Só vou mostrar para vocês, não vou correr com ninguém nem nada. Se você for ver os vídeos antigos aqui no canal, você vai ver que o jogo não era assim, tá? Para quem estava na beta há muito tempo, tá ligado que era assim, que já era assim, né? Mas para quem já estava que nem eu há muito tempo na versão da Play Store, sabe que não era assim. Tá, deixa eu ir para home. E voltando em localização, quer dizer, localização, multiplayer, tem essa salinha aqui ó, que é o mundo aberto. O que os caras estão comentando aqui? Será que alguém já me achou? Não, por enquanto nenhum inscrito me achou aqui não. Mundo aberto nada mais é do que a pista infinita, onde você pode acelerar e dar KM. E aí chegou, não. Eita, um camarada ali, mano. Não sei se queira inscrito. Bom, vamos ligar o GTE. Vamos lá. Soltei a filha de mão, já vamos andar porque, né? Vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos lá. Meu deixe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.